Drogal, o carnaval é na Drogal, gente, é o bloco de economia da Drogal. Olha as ofertas aí, que legal, gente. Olha o absorvente pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, leve 4, pague 3. O valor dele já é barato, né? 3,99. Na promoção leve 4, pague 3, cada pacote sai por 2,99. Gente, é 1 real de diferença em cada pacote. Olha só que legal, né? Praticamente o pacote vai de graça, né? Não é isso? Não gostou? Então você tem que aproveitar o bloco de ofertas no carnaval. Diversão, com qualidade, diversão, com preços baixos. É na Drogal, o bloco de ofertas no carnaval, na Drogal. Absorvente, 8 unidades, leve 4, pague 3, cada unidade 2,99. Já tá valendo, vá até a Drogal mais próxima. A rede de farmácias Piracicabana é Drogal, 3,401, 3 mil. Drogal, cuidando de você e da sua família. Aproveite o carnaval com muita consciência, muita tranquilidade. E lembre-se, plantão de farmácia é na Drogal, com descontos de carnaval.